Ok. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Coloca de Instituto de Física de São Carlos. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Eduardo B.B. Barro, lá da Universidade Federal do Ceará. Antes de apresentar o professor Eduardo, eu queria só lembrar para vocês que a gente vai ter o próximo colóquio online, vai ser no dia 28 de maio, então a gente vai pular três semanas. Normalmente a gente faz quinzenal, mas o professor Eduardo pediu para adiantar por causa da agenda. Então só lembrando aí, a gente vai ter mais um colóquio no dia 28 e também lembrando que, por favor, vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat do YouTube e aí a gente vai ao final da palestra, eu vou retransmitir as perguntas ao professor Eduardo, vocês podem enviar as palestras, inclusive durante a apresentação, a gente vai catalogando todas elas e no final perguntando na medida do possível. Está sendo a única restrição de não deixar o palestrante com muita fome, então, enfim, talvez a gente corte algumas no final, mas normalmente a gente consegue. Então, hoje a gente tem o mesmo prazer de receber o professor Eduardo B.B. Barro, como eu falei, da Universidade Federal do Ceará. Ele fez a graduação, mestrado, doutorado lá na Universidade Federal do Ceará. Durante o doutorado ele fez um período de sanduíche lá no MIT, nos Estados Unidos. Depois ele fez dois postdocs, um postdoc na Universidade de Tohoku, no Japão, espero ter pronunciado correto. Depois ele fez outro postdoc, agora no MIT, e eu acho que desde 2009 ele é professor na Universidade Federal do Ceará, se eu estou sem entender correto. Atualmente ele é professor associado. Ele também é bolsista de produtividade do CNPq, bastante ativo na área de acoplamento da luz com a matéria, ele vai contar bastante disso pra gente hoje. Ele tem bastante interesse, ele tem interesse em nanotubos de carbono, grafeno e outros materiais bidimensionais, em propriedades óticas e de transporte, ele também trabalha com bastante propriedade de transporte. E do lado experimental, ele tem bastante experiência com espectroscopia Raman, não sei se hoje ele vai contar sobre a Raman, mas ele tem bastante experiência, e também ele tem bastante experiência com a microscopia de força atômica e microscopia eletrônica. Oi, Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite, e agora, por favor, coloque o seu. Opa, obrigado, Eric, eu agradeço o convite de vocês, é um grande prazer pra mim estar falando aqui pra vocês da USP São Carlos, é uma terra que tem um grande amigo meu, professor Manuel Alves Lima Ren, que foi colega meu desde a quarta série do colegial, um grande amigo, também de uma colega da André de Camargo, né, uma colega lá da ABC. Então, é um grande prazer pra mim estar aqui com vocês, e eu espero apresentar um pouco do meu trabalho pra vocês, espero que vocês gostem. O Eric falou as várias coisas com as quais eu trabalho, hoje eu vou falar de uma coisa bem específica, e que é uma área que é até um pouco nova pra mim, uma área que eu comecei a trabalhar com ela há uns dois anos atrás, três anos atrás, numa colaboração que eu comecei com a professora lá da Alemanha, da Stephanie Reich, e é sobre a interação luz-matéria em supercristais, né, eu sempre trabalhei, eu trabalhei com o Rama, que é a interação luz-matéria, mas não no nível das coisas que a gente vai falar hoje. E a motivação pro trabalho que eu vou apresentar é uma motivação, uma forma de colocar ela é a seguinte, isso é uma imagenzinha que eu tirei, uma enxerga que eu tirei desse livro, um livro da minha ex-orientadora de doutorado, e do meu orientador de doutorado, de propriedade de estado sólido, mas que poderia se tirar de qualquer um dos livros de estado sólido que você for pegar, na hora que você vai descrever as propriedades de um material, basicamente o que essa é a Hamiltoniana que é apresentada, a Hamiltoniana que você tem, todos que já fizeram estado sólido devem ter visto uma Hamiltoniana parecida com essa, você tem a energia cinética dos elétrons, a energia cinética dos íons, e você tem a energia cinética, a energia potencial da interação entre os íons e os elétrons, entre os próprios elétrons e os íons e os íons. De qualquer jeito, você tem uma Hamiltoniana que interage todas as interações colombianas entre os elementos do seu sistema. E uma coisa que aparece aqui, que você nota aqui, é que em nenhum lugar tem a interação entre esses materiais, essas cargas e o campo eletromagnético. Onde é que está essa interação? Por que essa interação não está sendo considerada? Por que isso é possível? Por que eu posso desconsiderar essa interação? E se isso sempre pode acontecer? A resposta disso, primeiro, é que geralmente o que a gente faz é que a gente pega a interação desses sistemas com o campo eletromagnético e leva eles com uma perturbação. E por que a gente pode fazer isso? Simplesmente, essa resposta está na ponta da língua de qualquer professor que deu a teoria dos sólidos, é porque a interação entre a luz e a matéria é muito fraca. Então, se ela é fraca, você pode simplesmente tratar como uma perturbação. Você resolve o problema do sistema sem considerar a interação com a luz, com o campo eletromagnético, e depois você coloca a interação como uma perturbação e aí você usa isso até para medir as propriedades. Isso que a gente geralmente faz. Mas a pergunta é, isso é sempre verdade? Isso é sempre possível? Eu posso sempre ignorar a interação entre a luz e a matéria? E essa é a grande pergunta. É possível? Então, na palestra de hoje, o que eu vou fazer é mais ou menos conversar com vocês sobre uma situação, ou um tipo de situação na qual isso realmente não é possível. E para colocar um background, o Eric me pediu para eu ser um pouco mais detalhado na introdução. Então, para poder colocar um background mais claro, existem dois mundos de interação luz e matéria que são investigados pela ciência hoje. O mundo é o mundo das cavidades óticas. Nele você tem um átomo, ou um conjunto de átomos pequeno, se não forem átomos que sejam sistemas, mas que sejam com poucas excitações, poucos sistemas que podem ser excitados, que você coloca eles dentro de uma cavidade ótica no qual a luz é confinada. Então, você tem um total controle sobre, ou um certo controle, sobre o comprimento de onda da luz que você está colocando e sobre o modo, qual o modo da luz que você está utilizando para excitar o seu material. e com isso você consegue controlar com um certo nível de controle como se dá esse acoplamento entre a luz e a matéria. Você tem isso como um parâmetro que você tem até como controlável. Outro mundo de interação luz e matéria é o mundo dos materiais. E aí esse mundo é bem diferente. Por quê? Primeiro, você tem um sistema onde você tem vários átomos com diferentes tipos de excitação e você geralmente não controla quais são as excitações que existem lá. Você só controla. Você define qual é o material que você está utilizando e esse material tem os níveis de excitação com as suas próprias propriedades. Geralmente, a luz que você utiliza não é uma luz confinada. Geralmente, você usa ou luz de uma excitação incoerente ou você usa um laser, que seria a luz coerente. e a quantidade de interação entre a luz e a matéria nesses casos é uma propriedade do próprio material. Você pode controlar mudando o material ou fazendo algum tipo de modificação do material, mas é uma propriedade daquele material. E como é que se dá essa interação luz-matéria? De forma simplificada, você pode descrever a interação luz-matéria através de um processo matemático chamado de substituição de pairs. Primeiro, você assume que o seu campo eletromagnético está no gauge de Coulomb e depois você simplesmente substitui o momento linear das cargas elétricas que você tem no seu sistema por esse momento generalizado no qual você soma ao momento linear a carga multiplicada pelo potencial vetor. Certo? É a formulação mais precisa de por que isso é verdade você pode encontrar em vários livros de teoria dos sólidos e de interação luz-matéria. Mas na prática o que acontece é que você, quando você coloca isso na armentoniana, você vai ter que o seu termo de energia cinética ele vai ter um termo que está associado ao momento das partículas as partículas massivas e um termo associado com o campo o potencial vetor associado ao campo eletromagnético. Certo? E aí se você expande esse módulo quadrado aqui você vai ver que esse módulo quadrado tem um termo que é exclusivamente associado às coordenadas associadas à matéria que eu chamar o termo de matéria tem um termo que está associado à energia dos fótons porque o campo eletromagnético você pode associá-lo às uma energia então quando você quantiza ele você pode associar isso a fótons e você vai ter um rametoniano para isso e você vai ter um termo do rametoniano que é o termo de acoplamento entre a matéria e a luz. E esse termo na verdade ele tem duas contribuições a primeira contribuição é esse termo que é proporcional ao produto entre o momento das cargas e o campo eletromagnético o potencial vetor do campo eletromagnético e outro termo que é proporcional a a quadrado e em geral ambos os termos são pequenos de modo que você pode resolver esse problema você pode assumir isso aqui como sendo uma uma rametoniana parte você pode resolver esse problema aqui de forma utilizando os métodos matemáticos que você puder utilizar e utiliza esse aqui com perturbação onde esse segundo termo aqui é desprezível porque esse aqui já é pequeno e esse aqui é menor ainda que vai com a quadrada você despreza ele e toda a física da maioria dos materiais que você trabalha elas são realizadas dessa forma você resolve elas dessa forma certo? então quando você vai para uma cavidade a vantagem de você trabalhar na cavidade é porque você pode simplificar muito o seu problema e você pode descrever ele de uma forma parametrizável né então de modo que você pode pegar na cavidade você pode imaginar que você tem uma excitação um único um único sistema excitável que tem uma única frequência de excitação bem definida então basicamente a energia desse sistema vai estar definida a quanto a se esse sistema está excitado ou não está excitado se ele está no ground ou se ele está no excited state e você pode como você confiou numa cavidade você pode definir que você só vai ter um único modo possível naquela cavidade então você só vai ter uma única frequência possível e a sua energia vai ser vai estar associada a quantos fótons você vai encontrar naquele estado então a sua Hamiltoniana ficou a Hamiltoniana muito simples onde a única questão é como é que como é que a interação entre esse fóton e esse estado excitável e a gente assume que essa interação ela é proporcional a uma constante um g esse fator g vai ser o meu fator de acoplamento você pode assumir que existe uma possibilidade de que esse fóton ele fuja da sua cavidade isso ele tem um acoplamento com o meio externo e esse acoplamento com o meio externo ele gera que os níveis excitados do sistema tem um tempo de vida e tem um broadening e esse broadening ele vai ser proporcional a esse acoplamento ao quadrado então você tem outro parâmetro que é o parâmetro de broadening em princípio você teria também um termo que vai relacionado àquele termo ao quadrado que é chamado de termo diamagnético por motivos históricos porque foi mostrado que é esse termo que dá que dá origem às propriedades diamagnéticas dos materiais e esse termo que vai com ao quadrado ele vai ser em geral proporcional a esse g então se esse g for pequeno esse termo é menor ainda e pode ser desprezado então quando você faz isso você consegue propor em Hamiltoniano uma teoria muito simples para descrever esses materiais esses sistemas então você pode pegar um sistema que tem uma única excitação e tem um único tipo de modo e aí você pode controlar a minha cavidade eu posso controlar a frequência do meu fóton controlando o tamanho da minha cavidade e a frequência da luz que eu uso para excitar essa cavidade ela vai depender aqui com o comprimento de onda enquanto essa excitação tem uma frequência bem definida e específica que em princípio não muda ela é uma propriedade desse sistema aqui desse átomo que é excitável ou não então a Hamiltoniana sem a interação é dada por isso aqui onde esses B's A dagre A e B dagre A são os operadores de criação e aniquilamento desses estados desses estados ou de fótons ou de fótons da cavidade ou das excitações desse sistema e aí eu posso sair mudando aqui a energia da minha cavidade até chegar próximo da energia da excitação do meu sistema o que acontece quando quando isso aqui chega próximo então eu posso tem vários modelos o modelo mais clássico original para se tratar desse problema foi um modelo chamado de modelo de Jane Cummings que simplesmente propôs que essa interação ela pode ser aproximada você pode ignorar os outros termos de alteração e você ficar só com um termo que depende de G dessa constante de acoplamento e desse e de uma possibilidade de que você possa ter um fóton desaparecer criando uma excitação do sistema ou o sistema desexcitar emitindo um fóton e aí você quando você inclui essa interação o que você faz é que o seu agora quando você fica próximo quando a energia do fóton fica próximo da energia da excitação você gera estados híbridos que agora não são mais um estado de fóton um estado de matéria são agora estados misturados onde fóton e matéria estão interligados e as suas propriedades agora elas são uma propriedade misturada então nessa situação pelo menos para essa região de energia você não pode mais falar em propriedades da matéria independentes da propriedade dos fóton quando acontece isso você tem uma só é importante eu ressaltar aqui que essa separação de energia entre os estados os dois possíveis estados formados pela combinação entre o fotomatéria essa diferença de energia é associada a uma frequência chamada frequência de rab que é emprestado do modelo de rab que é super utilizado em quântica quando você tem dois estados acoplados que gera uma oscilação de rab tem todas as propriedades e essa frequência de rab é proporcional exatamente a esse G quanto maior o G maior vai ser o gap maior vai ser a interligação entre os estados de foto e estados de matéria certo então nessa região de energia você não pode mais falar aquela aproximação que a gente começou a discutir ela não é mais válida porque para essa região de energia matéria e luz elas estão intimamente ligadas as propriedades do sistema não podem ser descritas como sendo uma propriedade da matéria onde a luz simplesmente perturbou mas isso só é verdade se você tiver uma situação na qual esse G for muito maior do que as perdas do sistema porque se as perdas forem pequenas se o gama for grande você vai ter uma largura de linha aqui uma largura para cada uma dessas situações que é muito grande de modo que vai ser impossível de você diferenciar entre isso aqui ser uma linha reta com outra linha reta cruzando ela ou de ser duas linhas curvas que se repelem que se anticruzam você não vai conseguir diferenciar isso então todas as propriedades do seu sistema vão ser propriedades do resultado médio disso tudo que você não vai conseguir diferenciar você não vai conseguir perceber essa interação e se você não consegue perceber tanto faz você descrever de um jeito ou do outro e aí com isso você consegue definir o que nesse sistema de cavidades é um eixo que vai desde do acoplamento fraco para o acoplamento forte certo um eixo de energia que compara a razão entre o g e o gama se o acoplamento for maior do que gama for maior do que as perdas do seu sistema a energia associada às perdas do seu sistema você você vai estar no strong coupling se for menor você vai estar no weak coupling e no weak coupling significa o acoplamento fraco significa que você pode simplesmente ignorar a interação matéria e aplicar e utilizar a interação luz e matéria como uma perturbação você faz o problema aí você pode fazer o que o que o que o que o que geralmente é feito né então essa é uma das uma das condições quando você vai para os materiais é a física é muito parecida certo só que a diferença a principal diferença é que agora as as excitações dos materiais elas agora elas têm elas elas estão associadas a um a um momento né um quase momento que é o o K e aí então as energias você vai ter as energias dos materiais vão ter uma relação de expressão que vão variar com K então agora você vai ter uma você vai ter essa consideração que você não vai ter mais uma energia fixa e sim uma energia que varia com K e o que vai importar é o momento em que pelo menos no weak coupling ou no próximo do strong coupling o que vai importar é o local onde o ômega da excitação de K bate com o ômega da frequência da luz naquele material né então a frequência da luz agora não é mais a frequência da cavidade não é mais controlada pela cavidade é controlada pela luz que você está utilizando para excitar em princípio para excitar o seu material mas na prática a mesma coisa eu posso usar um modelo parecido né um adaptado do Jane Cummings e vai aparecer também uma separação entre as duas bandas que vai estar sob as mesmas condições de que se você tiver uma um acoplamento os tempos de vida dos seus das suas excitações for né o broadening dessas associações for muito grande tanto faz você descrever de um jeito ou de outro é mais fácil você descrever da forma usual separando então mas então a situação é muito parecida por isso que é interessante você ver que os dois sistemas são parecidos com algumas obviamente algumas algumas diferenças mas que não são que não são diferenças fundamentais agora o que acontece se eu começar a aumentar a interação né eu não vou mostrar aqui a a fórmula matemática direta mas quando você começa a interagir a colocar que esse aquele g é muito grande o que vai acontecer é que você não pode mais manter somente aqueles termos do Jane Cummings que são só os termos em que você cria um é você cria uma excitação emitindo um fóton ou absorve um fóton criando uma excitação ou ou desexcita emitindo um fóton ou excita criando um fóton você começa a aparecer termos são termos cruzados termos em que você tem criação duas criações dois termos de criação ou dois termos de equilibramento juntos é e e aí você tem que levar isso em consideração no modelo e aí quando você e aí um dos modelos que pelo menos o modelo que é utilizado para explicar isso na interação das matérias é o chamado modelo para os materiais é o chamado modelo de Hopfield no qual você considera uma única excitação de fóton que depende de cá e uma única excitação de coloquei plasmo porque é o que eu estou trabalhando mas uma excitação do material no princípio que também depende de cá e aí você dependendo do valor desse ômega r aqui que está associado àquele meu g você vai ter diferentes relações de expressão então por exemplo aqui a linha azulzinha aqui é para esse ômega r esse ômega plasmo igual a 0.01 então você vê que basicamente a linha azul que é a dos fótons passa direto e a linha essa outra linhazinha azul aqui ela também passa direto elas praticamente não interagem quando eu saio aumentando essa constante de acoplamento relativa o que acontece é que vai cada vez mais o resultado vai se modificando e vai gerando esse anticrossing só que o interessante que eu queria ressaltar aqui é que esse anticrossing aqui ele vai se tornando tão grande quando esse parâmetro aqui é maior do que 1 ou próximo de 1 é maior do que 1 isso aqui vai se tornando tão grande que se você olhar não tem nenhuma região de energia pelo menos para essas energias muito baixas obviamente para energias fótons com energia muito alta eles não vão perceber isso mas para essa região de energia que é a região relevante de energia para o meu sistema não tem nenhuma região de energia aqui no qual a relação de dispersão se pareça nem de longe com a relação de dispersão que tinha sem você considerar os fótons sem considerar a interação com o campo eletromagnético você vê aqui que essa linha ela nem chega próximo dessa linha azul ao contrário no vermelho que a diferença só acontece nessa região de energia para a linha roxa a diferença é em toda região significa o que? significa que para esse material as propriedades desse tipo de material quando esse acoplamento é muito forte elas são totalmente definidas pela interação luz-matéria a luz-matéria agora não é uma perturbação nem uma modificação ela é o que define realmente as propriedades do material então aquele conceito inicial que a gente tem quando a gente fala no livro de estado sólido para esses materiais que tem a interação luz-matéria forte você não você não pode mais falar daquela forma então agora eu posso definir dois eixos de energia para definir os meus regimes de luz-matéria aquele primeiro que eu coloquei que é a relação entre o acoplamento e as perdas nessa direção aqui que vai desde o weak do acoplamento fraco para o strong para o acoplamento forte mas tem um outro eixo que está relacionado a como o acoplamento a constante de acoplamento se relaciona com as energias das excitações do sistema então se a minha constante de acoplamento for maior ou for muito próximo ou maior do que a minha constante de acoplamento a física do meu sistema começa a modificar então não é só uma questão de se o acoplamento é mais forte ou mais fraco agora é de se eu posso ou não descrever o meu sistema separando ele em luz-matéria separando a luz da matéria então quando essa razão esse eta aqui for muito menor do que um você pode primeiro separar eles resolver o problema e depois incluir o acoplamento forte e quando você incluir o acoplamento forte de forma perturbativa você consegue depois calcular como é que são as várias suas energias etc e tal e você consegue de forma perturbativa calcular também as propriedades do meu sistema certo quando esse eta começa a ficar muito grande você não consegue mais nem resolver de forma perturbativa você tem que considerar aquele termo PA o termo de interação P escala A para poder resolver e você não pode considerar ele como uma perturbação mas o termo diamagnético que é aquele termo que depende de A² você pode deixar ele guardadinho resolver no PA no termo de interação e depois utilizar o diamagnético como uma perturbação que é o que a maioria das pessoas fazem também nesse outro strong cop só que acontece que tem um outro regime que aparece quando você gera essa nova visão que é o regime no qual isso aqui é maior do que um quando a intensidade da interação a energia associada à interação é maior do que a energia das próprias excitações livres do sistema se eu não tivesse considerado a interação com a luz e aí nesse caso o termo que vai ao quadrado ele passa nem que ele seja pequeno ele passa a ser mais alto ele passa a ser alto e eu não posso ignorar ele passa a ser mais importante do que os outros tempos ele passa a dominar o sistema e aí como ele domina o comportamento do sistema você não pode mais nem pensar em desconsiderá-lo porque agora ele é o que está controlando aí eu defino três regimes o que é o ultra strong coupling e o deep strong coupling o que é importante ressaltar é que essas dominações apesar de tudo ter o nome strong elas estão elas não estão relacionadas no sentido de que eu posso em princípio ter um sistema que está no deep strong coupling ou seja eu não posso ignorar o termo ao quadrado mas as perdas sejam maiores do que o meu jeito significa o que? que eu não vou estar no strong coupling mas eu vou estar no deep strong coupling é uma coisa meio estranha porque a questão que a gente vai fazendo quando as pessoas vão determinando os nomes elas não não sabem como é que vai ser o futuro então elas determinam o nome primeiro e aí depois quando dá confusão a gente não tem o que fazer mas então dá um pouco de confusão porque as pessoas acham que se você está no no acoplamento profundo o deep strong no acoplamento profundo é como se fosse uma subdivisão do acoplamento forte não é ele é um ou está sendo comparado em outra escala é na escala entre a relação entre a energia da excitação de interação com a energia das excitações enquanto o strong coupling o acoplamento forte é uma comparação entre a energia da interação com as energias com as perdas do sistema então eu espero ter sido claro quanto a isso então esse é um ambiente no qual a gente está inserido nessa física da interação luz-matéria ou mais forte ou ultra forte ou profunda e aí essa o que é importante comentar é que esses regimes aqui eles têm propriedades super interessantes eu vou depois comentar um pouco mais sobre elas e isso fez com que muita gente buscasse encontrar elas medir eles em em diversos tipos de sistemas e aqui tem uma uma review da Nature feita pelo Cocoon que mais ou menos dá uma pincelada geral em toda essa em toda a física desses materiais e eles mostram várias tentativas tanto usando coisas que são tipo cavidade que tem uma única partícula e eles usam uma picocavidade para poder excitar uma partícula de ouro como também sistemas bidimensionais sistemas a partir de moléculas a partir de de quantum wells né de de poços quânticos que eles tentam e fizeram várias medidas em diversos tipos de materiais buscando é materiais ou materiais ou sistemas que estejam no SCDSC com uma razoável sucesso em várias em várias frontes né então o que eu vou falar aqui hoje é de um material específico né que são esses super cristais plasmônicos ou super cristais metálicos que a gente mostrou que eles são excelentes sistemas para se chegar nesses nesses regimes de de acoplamento ultra forte e e profundo né o Deep Strong a gente chama de profundo então o que são esses esses é é super cristais plasmônicos né eles são basicamente arranjos periódicos de nanopartículas de ouro no nosso caso né tem obviamente tem arranjos periódicos de nanopartículas de várias coisas no nosso caso foi uma um trabalho feito pelo pessoal lá de Hamburgo né o Florian Schultz e o e o Roger Land que são nossos colaboradores lá em Hamburgo que eles é basicamente eles utilizam uma uma técnica eu conheço muito pouco da técnica só do que eles falam nas nossas conversas mas eles utilizam uma faz uma suspensão dessas nanopartículas de ouro e aí conseguem depositar elas de uma forma é super organizada se você olhar aqui a fotinha a imagensinha você vai ver que tem as partículas tem praticamente o mesmo tamanho estão organizadas numa estrutura praticamente cristalina bem orientada com poucos defeitos e eles formam camadas e camadas de diferentes espessuras com essas nanopartículas altamente bem distribuídas numa estrutura cristalina e aí o nosso colaborador lá na Alemanha o Nicolas que era estudante de doutorado e a Stephanie que era professora fizeram várias medidas das propriedades óticas dessas camadas e fizeram as medidas em função do tamanho do número de camadas para monocamada bicamada tricamada e assim por diante e o que se viu que foi o que foi interessante foi que a absorvância dessas partículas desses sistemas dependia não só em intensidade mas também o espectro era totalmente dependente do número de camadas quando você tinha monocamada você tinha essa absorção só essa absorção aqui grande que aparece para todos quando você vai para monocamada começa a aparecer esse pico quando você vai para bicamada você começa a aparecer para tricamada começa a aparecer dois picos aqui que estão meio que misturados e aí assim vai aparecendo cada vez mais picos e mais picos e mais picos quando você faz um mapa e esse aqui é basicamente um mapa dessa absorvância aqui só que em aumentando muito o número de camadas que é duas camadas três, quatro, cinco, seis, sete até vinte e três camadas então vai aparecendo vários picos e cada um desses picos aqui a gente foi tentar interpretar esses picos depois tem essa região que você não tem que é toda a luz absorvida que chama de stop end quer dizer a gente interpretava a partir de uma certa energia você a luz simplesmente não consegue mais passar no seu sistema e você tem os outros os outros picos aqui desculpa aqui não é aqui não é absorvância que é uma é a reflectância e você tem aqui os picos de reflectância que vão aparecendo aqui e a questão era qual é a origem desses picos né então a nossa a nossa interpretação e demorou um pouco para vir essa interpretação a gente publicou uns três ou quatro artigos sem essa interpretação simplesmente considerando isso como sendo dark modes etc e tal mas depois num certo tempo a gente conseguiu compreender que na verdade é isso aí são são plasmas propagandes certo é ao longo plasmas que se propagam ao longo da minha estrutura o que são plasmas né para quem ainda não fez teoria de sólidos os plasmas são oscilações da 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 nuvem eletrônica de um metal se você tem um metal os elétrons dentro do metal são livres e eles mas eles são livres mas tem também uma os prótons que estão lá puxando eles então se você fizer uma uma perturbação na nuvem eletrônica deixar uma região com mais elétrons do que outras você vai ter uma força restauradora que vai fazer com que essa com que essa nuvem eletrônica comece a vibrar e aí essa vibração vai se propagar dentro do metal quando você tem um metal grande dentro do metal essas propagações elas são elas elas perdem energia pelo efeito joule então elas elas não conseguem a onda não vai conseguir se propagar por muito por muito longe de modo que num metal grande num metal bulk você só vai ter plasmons na superfície as plasmas só vão poder se propagar ao longo da superfície do seu metal não é verdade isso na nanopartícula na nanopartícula como ela é muito pequena se ela for bem menor do que o tamanho a distância que uma onda eletromagnética consegue penetrar na partícula se ela for menor do que isso você vai poder ter plasmas da própria partícula a própria partícula oscilando com aquela frequência que vai ter uma frequência específica então quando você tem uma nanopartícula pequena você pode ter plasmas mas se você é uma única nanopartícula ela vai oscilar e esse plasma não vai se propagar porque afinal de contas ele está só naquela nanopartícula se você tem um bulk você tem plasmas mas eles só estão na superfície eles não conseguem se propagar ao longo do material só ao longo da superfície mas se eu tenho agora um conjunto de partículas uma próxima da outra os plasmas o plasmo de uma partícula pode excitar por interação colombiana o plasmo de outra partícula que excita o da outra que excita o da outra e eu posso fazer com que esses plasmas se propaguem ao longo do meu cristal então qual é a nossa qual foi a proposta que a gente fez foi que na verdade esses picos aqui estão associados a possíveis plasmas propagantes que no caso quando você define um tamanho por um número de partícula um número de partícula para cada número de camada você está definindo como se fosse uma condição de contorno como se fosse uma condição de contorno aberta como se fosse um tubo aberto e aí quando você impõe essa condição de contorno você essa condição de contorno faz com que apareçam os vários picos bem definidos para testar essa hipótese e aí isso foi um trabalho feito também com o meu aluno de doutorado o Bruno o que ele fez foi utilizar um método de cálculo clássico chamado FDTD que ele que com esse método você consegue calcular essas consegue calcular isso com calcular as correntes dentro dessas partículas e conseguiu confirmar que isso era o que estava acontecendo que você tinha realmente modos que você podia associar a cada um desses modos um plasma que seria propagante mas não é propagante porque você tem um determinado tamanho e para cada tamanho você define um comprimento de onda e para cada comprimento de onda você define você pode definir um vetor Q e aí com a lançando o bom desse vetor Q a gente pôde calcular as energias de cada um dos plasmons em função desse K desse vetor K que seria 2π sobre o comprimento de onda para cada um dos sistemas certo e aí com isso a gente colocou para cada tamanho de nanopartícula você conseguiu colocar as frequências em função de K o fato que você só consegue ver nessa região de energia é porque é a região de energia que você tem no nosso experimento mas você consegue fazer esses mapeamentos e o que a gente fez pegou aquele modelo de Hopfield e ajustou os resultados experimentais quando a gente ajustou a gente obteve o valor daquele parâmetro que é o ômega R dividido pelo ômega T que é a minha figura de mérito para saber se você está em que nível do ultra strong ou do deep strong coupling você está e o que a gente observou foi que esses nossos sistemas estavam indo desde o ultra strong onde esse eta é menor do que 1 mais próximo de 1 até muito muito é é nível de acompanhamento muito profundo né onde esse eta é 1.8 então é um valor altíssimo se você comparar com o que já tem na literatura de outros materiais ele é um um valor que está bem acima dos outros resultados experimentais e isso fez com que a gente conseguisse publicar esses resultados na na revista nature ano passado e aí mas isso tudo é old news né tudo é o que a gente já fez já está publicado né se vocês tiverem interesse vocês podem procurar esse artigo e que tiveram alguma dúvida sobre essa análise toda é pode me procurar também é o que a gente fez depois foi é é o que a gente está fazendo agora a minha a pergunta agora é como é que eu posso modelar esses resultados e um dos motivos pelo qual a gente teve que estar tentando responder essa pergunta é porque para publicar esse artigo aqui nós tivemos um grande trabalho com o Zé Feris né a gente passamos muito tempo por quê porque a gente estava usando um modelo quântico para poder justificar a nossa interpretação de que de que de que o sistema está no ultra strong coupling enquanto também os nossos resultados também batem muito com o modelo clássico então por que você precisa do modelo quântico né então gerou-se essa discussão e foi uma discussão muito grande para a gente poder convencer o árbitro de que é importante ter esse modelo mas o modelo de Hopfield que a gente utilizou ele tem algumas limitações então só para só para a gente ter uma ideia de qual é a situação aqui é que o modelo clássico FDTD é um modelo totalmente clássico né que usa diferenças finitas para resolver as equações de Maxwell é ele consegue uma boa descrição ele tem a vantagem de ser preditivo você consegue um determinado sistema eu boto lá minhas partículas onde eu quero também o que eu quero boto as propriedas dela e eu consigo prever como é que vai ser o campo elétrico como é que vai ser tudo nela né mas ele tem como problemas ele é muito pesado computacionalmente e ele não dá muito insight ele não consegue fornecer muitas informações internas sobre o mecanismo que está por trás desse acompanhamento né enquanto por outro lado esse modelo de Hopfield ele não consegue prever nada eu vou ter que limitado mas na verdade no fundo eu tenho um resultado eu fito o meu resultado então eu não consigo se eu disser ah mas se eu agora se eu tivesse uma estrutura cristalina FCC eu tivesse BCC eu tivesse uma estrutura qualquer qual seria o resultado o Hopfield não vai poder me dizer nada sobre isso mas ele tem a vantagem de ser analítica ou seja não precisa de nenhum tipo de computação e ele dá muito insight sobre o que está acontecendo fisicamente por trás dos efeitos então a pergunta é como a gente pode conseguir um modelo que nos dê um pouco de cada né que seja preditivo requer um pouco tempo computacional pode não ser nada mas pelo menos alguma coisa mas seja pelo menos menos né e que também nos dê algum insight no mecanismo principalmente no mecanismo quântico que está por trás desses processos e a resposta é que já existia algo na literatura sobre isso né esses artigos do do Weick e do Lamowski que de uma forma simples o que eles fazem é eles descrevem as nanopartículas como sendo dipolos que oscilam aí fazem uma descrição como esses dipolos oscilantes em termos de osciladores harmônicos quânticos que estão associados a operadores de criação e aniquilamento nessas partículas e aí descrevem os operadores a interação com luz e matéria também em termos desses operadores de criação e aniquilamento dos fótons e aí você consegue colocar tudo isso numa super hamiltoniana que você até uma hamiltoniana bem simples né pequena você não consegue resolver ela dependendo do sistema você não consegue resolver ela analiticamente mas você consegue resolver ela numericamente e você consegue encontrar a dispersão dos plasmos desses plasmos propagantes ao longo do seu material em função de cá o material por diferentes redes cúbicas desconsiderando a interação com a luz você vai lá e diz eu não quero ter interação com a luz isso é antifísico fisicamente você não consegue fazer isso mas pelo menos para interações fracas isso é uma primeira aproximação ou você pode colocar a interação com a luz e aí você encontra as dispersões de plasma poláriton com aqueles gaps que aparecem e assim por diante então esse modelo tinha sido desenvolvido por Lamasck só que ele tem algumas limitações a primeira delas é que ele considera somente excitações tipo dipolo que só é válida para pequenas partículas se você tiver partículas muito grandes essas aproximações essa aproximação não é válida e ele também ele não joga fora qualquer processo que tenha um case que esteja fora da zona de Biluan e é limitada para redes de bravais cúbicas então o que eu fiz o próximo passo que a gente fez agora acabamos de submeter o artigo estamos esperando a resposta do referência foi ir um pouco além da aproximação de polos por que isso é importante porque para chegar no DSC você precisa de partículas bem grandes partículas que praticamente enchem a sua zona de Biluan e aí quando você enche a sua zona de Biluan você vai ter você vai ter uma situação na qual o seu o seu o comprimento de onda o tamanho da partícula vai estar comparável ao comprimento de onda e aí a aproximação de dipolo que é basicamente a aproximação de você pegar o seu potencial vetor ao longo da minha partícula e expandir em série de Taylor e pegar só o primeiro termo só o termo em que o campo o campo eletromagnético é constante ou é constante ou uniforme ao longo da sua partícula ela passa a não ser verdadeira e aí você passa a ter que agora considerar esses outros termos que são proporcionais ao gradiente do potencial vetor e esses termos eles excitam os quadrupolos os momentos as oscilações tipo quadrupolo então o que a gente fez e deu um pouco de trabalho foi estender o modelo para excitações de tipo quadrupolo eu não vou entrar nos detalhes até porque eu já estou ficando meio sem tempo o mais importante que deu mais trabalho foi desenvolver um formalismo no qual você pudesse descrever os momentos de quadrupolo tanto as coordenadas de quadrupolo das oscilações de quadrupolo em termos de coordenadas canônicas descrever essas coordenadas canônicas deu um trabalhinho para encontrar e aí mas depois que você consegue ter o deslocamento canônico e o momento canônico deles você consegue descrever a sua interação consegue fazer um hamiltoniano parecido com Dula-Mauski só que mais extenso e aí você consegue fazer o cálculo da estrutura e aí para você fazer uma comparação com os resultados de TD resultados clássicos você tem que atribuir algumas frequências tanto para as oscilações de dipolo como as oscilações de quadrupolo como também como é que esses momentos se relacionam com o campeonato magnético então você parametriza isso e nós conseguimos encontrar uma série de relações que nos dão como é que isso aqui funciona e elas geralmente estão relacionadas ao tamanho da anopartícula esse roo que é o raio da anopartícula e esse r barra me dá um tamanho da minha célula unitária e você vê que o acoplamento aquela constante o G que está escrito como hoje mas é equivalente ao G ele vai estar relacionado a essa razão aqui ao cubo para os tripolos e essa razão a quinta para os quadrupolos então se você tiver nanopartículas que são muito pequenas em relação a sua célula unitária você pode ignorar os quadrupolos e você pode utilizar isso aqui perturbativamente se você tiver partículas que são muito grandes em relação a sua célula unitária você vai ter que levar em consideração os dois termos e aí a gente fez alguns cálculos mostrou que você consegue calcular a propriedade dos plasmos eu não vou entrar nos detalhes sobre isso aqui quem quiser depois pode procurar o artigo já está até no arcaio eu esqueci de colocar a referência aqui mas eu posso passar depois para vocês você consegue encontrar a relação de dispersão dos dipolos sozinhos dos quadrupolos sozinhos e dos quadrupolos interagindo com os dipolos você consegue ver o que está acontecendo o que interage com o que e consegue descrever isso com a luz desligada você considera que a luz está desligada e depois você pode ligar a luz ligar a luz dizer que pode interagir com a luz e aí você consegue medir as interações de quadrupolo as interações tanto de polo e quadrupolo no seu sistema e descrever as propriedades do sistema e comparar com os resultados tanto experimentais como de TDDFT então para validar o nosso modelo eu comparei aqui com cálculos feitos na mesma estrutura certo é o mesmo tamanho de partícula mesma propriedade as propriedades óticas da partícula são as mesmas a única diferença é que no meu cálculo eu não considero perda nenhuma o meu metal é considerado como um modelo de Drude sem perda onde o gama é igual a zero e no TDDFT como é um cálculo de primeiros princípios feito real primeiro princípio não é um cálculo feito no espaço real você tem que colocar a gama então ele bota a gente bota um gama bem pequenininho mas o resto tudo é igual e não tem nenhum tipo de parâmetro de fit são os resultados diretos do meu cálculo estão nessas linhas pretas e o resultado direto da relação de dispersão usando o TDDFT estão nesse mapa aqui então você vê que a correspondência é bem excelente tanto para os modos normais como esses modos aqui do meio que são os modos que estão associados tanto basicamente associados aos quadrupolos então você tem uma boa resultado excepcional interessante que nessa direção gama K são a cristal FCC na direção gama K se você não considerar os quadrupolos você não consegue ter um fit bom já na direção gama L o resultado é bom independente dos quadrupolos porque eles são desacoplados você pode usar a teoria de cruz para mostrar isso que os quadrupolos são desacoplados nessa direção então você não precisa considerar quadrupolos para descrever essa direção mas para descrever essa direção aqui você precisa então para descrever as propriedades do cristal como um todo você precisa considerar quadrupolos em princípio você também deveria considerar octopolos mas eles pelo menos até agora os materiais que a gente estudou eles não tem feito não tem tido efeitos que a gente possa observar eventos relevantes mas é interessante que com um modelo quântico bem diferenciado você consiga um matching tão bom e com a vantagem uma das vantagens desse modelo matemático é que você começa nesse modelo quântico é que você pode utilizar ele para fazer várias análises interessantes então por exemplo eu posso ir aumentando o tamanho da minha partícula e vendo o que acontece com os dipolos com os quadrupolos assim eu pego a minha função de onda final e eu meus estados finais eu separo as contribuições para cada estado as contribuições de dipolo as contribuições de quadrupolo e as de fótons então para partículas pequenas onde o feeling é o tamanho da minha partícula em relação ao tamanho da minha da minha célula unitária pequeno você tem basicamente os dipolos centralizados aqui onde a energia deles normal que é mais ou menos constante os quadrupolos também bem localizados e os fótons movimentos separados com um pouquinho de interação entre eles nessa região aqui que é exatamente como a gente tinha visto para os poláritons normais mas quando você vai aumentando o feeling o que vai acontecendo é que você vai aparecendo esse gap gigantesco aqui no meio dos dipolos e o que vai acontecendo que é um estado interessante é que você vai esses estados de baixo que antes eram estados puramente de fótons ou praticamente puramente de fótons eles passam a ser estados muito mais de plasma do que de fóton então você tem aqui um estado de plasma com massa zero porque a relação de dispersão é linear aqui ou praticamente de plasma com massa zero enquanto você tem lá em cima um estado que é praticamente formado de fótons com massa com massa efetiva diferente de zero você começa a ver isso aí e o que mais você vai ver também que as regiões se você olhar aqui as regiões que tem muita contribuição de fóton são diferentes das regiões que tem muita contribuição de plasma então você tem um efeito que a gente chama que foi previsto para esse sistema que é o decoupling da luz-matéria a interação é tão forte que você passa a ter regiões que você só tem luz e regiões que você só tem matéria e eles começam a se evitar você passa a não ter mais luz onde tem matéria ou campos eletromagnéticos onde tem matéria então esse é um efeito a gente pode fazer outras análises a gente pode por exemplo ver o que acontece quando você vai aumentando esse feeling factor o tamanho da minha nanopatícula em relação a minha celulitária então você faz primeiro aqui quando você tem não tem luz você desliga a interação com a luz então aqui os fótons tem energia constante independente do meu feeling não importa o tamanho do feeling já que ela não está interagindo com nada e aí você tem os plasmons dipolares mudando de energia quando você mudando muito de energia quando você aumenta o tamanho delas porque elas crescem a energia de interação cresce com f quanto maior o f maior vai ser essa interação e a dos quadrupolos aumentando mas bem pouco muito pouco quando você liga a interação com a luz o que acontece é que agora os quadrupolos começam a ter uma interação muito mais forte então é como se a luz estivesse induzindo a interação entre plasma e quadrupolo entre dipolo e quadrupolo né então você começa a ter uma uma indução da interação dipolo e quadrupolo através da luz e aí você começa a ter também quando você tem uma uma os os modos de dipolo se cruzam com o dipolo você começa a formar modos totalmente híbridos dipolo quadrupolo luz você começa a gerar um sistema bem bem complexo e bem interessante certo então isso é uma coisa que a gente vai poder fazer em princípio pode ir escolhendo o seu material você pode escolher se ele vai ter mais ou menos o tamanho da sua partícula né se ele vai ter mais ou menos acoplamento entre dipolos e quadrupolos e você dá uma liberdade de de análise e é algumas vantagens desse 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 esse approach que é baseado em quanticamente baseado né sistema quântico é que ele primeiro ele pode ser utilizado já pra fazer cálculos de espalhamento rama de geração de estiluna harmônica etc e tal ele já tá num formalismo quântico que pode ser adaptado pra fazer esse tipo de conta e principalmente também pra efeitos de ótica quântica né pode pode utilizar esse formalismo pra ver qual a probabilidade de você ter emissão de cinco de fotos únicos qual a probabilidade de você se esses estados é do sistema estão são estados é é é é não tá me vendo na cabeça a comprimidos a tradução é se são estados esquisitos como é que a distribuição de fotos se ela é possuoniana só possuoniana tem várias várias propriedades quânticas que podem ser utilizadas que podem ser calculadas em princípio utilizando esse formalismo que em princípio que não vão não poderiam ser calculadas utilizando o FDTD e o principal é que você começa também é um é um modelo que você pode já que ele é mais mais rápido mais fácil de implementar você pode utilizar pra investigar outros materiais a gente fez tudo pro FCCC porque é o que a gente tem experimentalmente e é um material simples de você calcular numa estrutura do FDTD mas o sistema permite você ir além você por exemplo propor uma estrutura cristalina de cristais de super cristais metálicos de partículas metálicas mas numa estrutura tipo diamante e aí eu consigo calcular a estrutura como é que vai ser as minhas propriedades plasmônicas de plasmo polar então desse meu sistema ou posso pegar outro sistema que tenha uma estrutura estilo ALB2 de alumínio posso propor essa estrutura e calcular a minha estrutura de bandas e essa aqui é uma estrutura particularmente interessante porque ela é uma estrutura que tem duas regiões que a gente chama de full gap full gap que é uma região de energia no qual você não tem nenhum nível possível de energia de energia plasmopolar disponível naquela região e aí então significa o que? que se eu pegar esse meu material aqui e trocar um dessas minhas partículas aqui por algum emissor que emita nessa energia aqui ele vai estar totalmente confinado pelos todos os lados esse meu sistema vai servir como uma cavidade ótica perfeita praticamente perfeita nessa região de energia então se eu posso utilizar ele como uma cavidade ótica uma excelente cavidade ótica e aí isso tem várias aplicações várias implicações técnicas tecnológicas então eu espero ter eu estou mais ou menos no tempo deu uma corridinha para poder terminar mais ou menos no tempo então espero ter convencido vocês que primeiro que esse que esse que esse sistema esse sistema de Deep Strong Coping é uma coisa interessante é uma coisa até revolucionária você conseguir fazer isso em materiais e que a gente com a utilização de modelos matemáticos a gente consegue descrever essas propriedades que pode ser utilizado para descrever outras propriedades interessantes desses materiais em diferentes estruturas cristalinas e eu espero que a gente consiga nos próximos anos desenvolver novas estruturas como essa e fazer aplicações e utilizá-las para aplicações tecnológicas interessantes então eu agradeço a atenção de todos vocês e também agradeço a colaboração da Stephanie do Niklas e do Bruno que são meus o Bruno que era meu aluno doutorado terminou há pouco tempo e a Stephanie e o Niklas lá na Alemanha e agradeço a atenção de vocês e me ponho à disposição para responder as perguntas que forem que vocês tiverem obrigado Muito obrigado Eduardo pela excelente palestra muito legal a gente tem algumas perguntas aqui no YouTube mas antes de ir para a pergunta eu vou primeiro passar o agradecimento da Andrea Camargo nossa colega ela está muito feliz de ter recebido você aqui então ela manda um abraço para ela ela queridíssima então agora eu tenho uma pergunta aqui do acho que do aluno do Walter James ele faz a seguinte pergunta Eduardo ele diz assim que o modelo de Drude é clássico então ela pergunta como é que você pode utilizar esse modelo clássico no sistema de nanopartículas menores do que 2 milímetros está perguntando se não tem algum problema de confinamento e ele está perguntando se nem a FDTD seria útil nesse caso por causa desse limite de confinamento é uma boa pergunta o modelo de Drude ele realmente é um modelo clássico e ele ele só vai até um certo até um certo limite mas pelo menos dentro da nossa da nossa experiência mesmo essas nanopartículas elas são pequenas mas não são tão pequenas elas têm 20 30 40 nanômetros então como primeira aproximação ela é uma boa ela é razoável e pelo menos para o FDTD os resultados são muito próximos do resultado experimental então tipo a gente não viu o problema com isso porque o efeito de confinamento vem da própria está dentro do próprio resultado quer dizer no FDTD você define o modelo de Drude você usa o modelo de Drude para descrever a propriedade da partícula de ouro da partícula local da partícula de ouro como é que cada ponto o FDTD é um método de diferenças finitas então o modelo de Drude é para utilizar para definir como cada ponto cada nó do FDTD se comporta mas o efeito de confinamento é lidado dentro do FDTD a partir do tamanho da partícula já para a minha adaptação do modelo de Drude o que a gente usa é que na verdade a gente usa o modelo de Drude para definir a propriedade do metal mas na verdade a propriedade de interação do metal com a campo eletromagnético a gente usa a chamada teoria de Mi que leva em consideração esse confinamento então o modelo novamente o modelo de Drude ele é utilizado para alimentar o modelo de Mi e chegar nos resultados chegar nas propriedades mas uma coisa verdade que tem que ser colocada é que na hora que você vai descrever que eu vou descrever um metal ali eu descrevi um metal fictício naqueles cálculos tanto o FDTD como o modelo o meu modelo eles estão são calculados no metal fictício tem um valor de frequência de plasma quando eu for para o real metal real eu vou ter que fazer uma adaptação o FDTD faz isso de forma razoável já é faz parte dele no meu caso não vou ter que fazer uma adaptação porque afinal de contas eu não vou ter as propriedades do metal para todas as frequências então eu vou ter que fazer uma adaptação mas eu acho que isso não é problema acho que isso dentro do meu modelo aí eu vou precisar de um fit aí vai ser uma questão de eu vou ter que ajustar os parâmetros para o resultado experimental mas depois que eu ajusto os parâmetros para um resultado experimental em princípio eles vão ser válidos para qualquer outro digamos que eu faça o ajuste para o ouro acertei o ajuste então se eu fizer agora no partículas de ouro numa estrutura tal numa estrutura tal o resultado deve ser independente da estrutura que eu escolhi espero ter respondido a pergunta eu acredito que sim Eduardo obrigado aí pela resposta detalhada tem uma pergunta do nosso colega aqui do Sérgio Muniz primeiro ele agradece a apresentação aí o Serginho pergunta se para aplicações de sistemas experimentais por exemplo nanopartículas de ouro quais são os tempos e frequências típicas disponíveis então qual seria a região espectral do sistema que vocês estudaram e quão sintonizável seria esse sistema pronto deixa eu também não vou lembrar direito mas pelo gráfico que a gente vai conseguir ver bem direitinho as frequências das partículas dessas transições elas estão aqui variando entre mais ou menos um pouco menos de dois elétron-volts então vai estar bem na área do visível os tempos de vida eu não estou lembrando agora do valor eu tinha em outro gráfico aqui mas também dá para a gente ver aqui pela largura de linha que os tempos de vida também são razoavelmente são razoavelmente bons eu não estou lembrando exatamente o valor eu tinha no outro gráfico mas em princípio você vai ter aplicações do visível bem definidas e o que é interessante que eu não comentei aqui talvez tenha em alguma apresentação mais na frente alguma mais na frente aqui tem uns tempos de vida em algum lugar aqui não aqui mas não está em segundos não você vai juntando aqui as apresentações e para achar agora está difícil em princípio no visível mas tem um efeito interessante que eu ia comentar é que ao contrário quando você vai para o Deep Strong Coupling quanto maior a sua interação o tempo de vida vai aumentando em vez dele diminuir o tempo de vida porque você aumentou a interação o tempo de vida passa a diminuir ou desculpa passa a aumentar você começa a interagir mais mas como você tem aquele desacoplamento entre a luz e matéria você termina tendo um efeito de que os seus tempos de vida terminam aumentando então não sei se é isso que ele precisa para a aplicação vai depender de que aplicação que ele vai precisar vai ser utilizado mas essa é a situação muito obrigado pela resposta detalhada mais uma vez agora eu tenho uma curiosidade minha que tem um pouco a ver com essas nanopartículas a primeira pergunta eu sei que você já avisou que você não é o cara que cresce a primeira pergunta é por que ouro se tem alguma especialidade de escolher o ouro e a segunda é você você mostrou que vocês fazem pelo que eu entendi no experimento foi uma rede de favo de mel do grafeno que vocês fizeram e depois vocês empilharam a primeira pergunta é se tem algum empilhamento específico se é AB ou algum tipo de coisa só corrigindo não é um empilhamento de favo de mel é um empilhamento é uma rede FCC FCC só que ela é um FCC é porque parece favo de mel porque ela cresce na direção 1,1 por isso que ela fica com a cara de favo de mel mas ela é um FCC crescido na direção 1,1 e esse empilhamento aconteceu de forma natural isso eu posso dizer porque foi uma pergunta que a gente fez porque quem põe ele é desse jeito é natural o crescimento é self 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 esqueci auto organizado então ele é auto organizado é ouro o motivo da nanopartícula de ouro é porque ele é mais estável são partículas muito pequenas então se a gente quer fazer sistemas plasmônicos se você utilizar nanopartículas que oxidem muito rápido você vai perder essa propriedade plasmônica dela mas se você não tiver essa restrição em princípio você pode fazer para outras coisas o o o o o o pessoal lá de Hamburgo está utilizando já está já está trabalhando na e mudando os tamanhos das partículas para gerar novas redes né então eles já conseguiram uma rede cristalina que não era FCC eles conseguiram uma rede cristalina estilo CSCL que é uma uma rede de cúbica de corpo centrado se não me engano é e aí assim é uma outra área de trabalho na qual a gente só colabora de longe que é a que o o Florian e o e o Holger fazem que é brincando com essa tentativa de criar novas e novas estruturas já eles tentaram fazer uma mistura entre nanopartículas de ouro e e e quantum dots para ver se eles conseguiam fazer uma estrutura em que essas nanopartículas os quantos dots e as nanopartículas de ouro estavam interligadas né que aí seria uma diferença que você teria com sistemas ativos né sistemas que você poderia excitar numa certa energia eles emitirem na outra energia e isso acoplar com todo todo o sistema então essa outra área que estão estão investigando mas eu imagine como que você possa imaginar que eu imagino que você possa imaginar é dá para se imaginar que é o não é uma situação difícil porque todas as coisas que são auto-organizadas elas têm as suas próprias suas próprias limitações né se elas se elas se auto-organizam elas decidem como é que elas vão se organizar o máximo que você pode fazer é tentar dar as condições para que elas façam de um jeito ou de outro diferente obrigado eu já ia perguntar justamente porque você fez você fez propaganda que sua técnica calcula para várias estruturas minha pergunta é assim como é que você gera novas estruturas que não aquela que você estudou aí você já acabou respondendo eu só tenho agora uma última uma outra curiosidade aqui que é nessa questão só porque bom como mencionar às vezes a gente é meio ignorante porque quando você vai nesse acoplamento forte e profundo então a pergunta é que você então você não está necessariamente aumentando muita intensidade do seu campo o que você está fazendo é realmente aumentar a intensidade do acoplamento porque a minha pergunta é que se você for aumentar muita intensidade do campo você não teria efeitos de dissipação ou se a estrutura não ficaria comprometida se a luz ficar muito forte de repente você pode gerar tipo fono não ter que estabilizar a própria estrutura se isso acontece isso não é um problema para esse tipo de coisa isso não é um problema e até bom você ter perguntado porque a gente fica sempre esperando a oportunidade para fazer alguns comentários interessantes é que esse acoplamento ele é tão forte e o que você está aumentando é o acoplamento com o campo eletromagnético você não está você não está aumentando o campo eletromagnético você está aumentando o acoplamento e ele está numa situação tal que você não precisa ter fotomar o acoplamento ele existe com ou sem a presença do fóton em si da excitação em si então essa propriedade a partir do momento que você vai para esses regimes de acoplamento forte ou ultra forte e profundo o acoplamento ele se dá mesmo sem a presença do fóton lá então as propriedades do material digamos que eu vou pegar esse material e coloco ele numa caixa fechada olha não pode existir foto aqui vou ter lá uma caixa escura totalmente fechada nenhum foto vai entrar aqui e eu medir as propriedades desse material essas propriedades do material vão ser as mesmas como se ele tivesse do que se ele não estivesse numa caixa escura e essas propriedades vão ter que levar em consideração o acoplamento com o campo eletromagnético a probabilidade dele criar um fóton ou dele não criar um fóton certo então é o que a gente chama o pessoal da uma forma de você dizer isso é dizer que há um acoplamento com os estados de vácuo do fóton então os elétrons os plasmos do meu sistema mesmo que não tenha fóton nenhum o plasmo gera um fóton que depois gera um plasmo que depois gera um fóton que depois gera um plasmo então isso tudo fica emaranhado então há um emaranhamento entre esses estados que independe da presença ou não do campo elétrico então mesmo para campos elétricos baixos você vai continuar tendo uma interação forte luz e matéria entendi obrigado bem interessante Eduardo aí só para puxar um gancho aqui o nosso colega o Serginho ele já tinha perguntado a questão da sintonização das aplicações experimentais aí ele está perguntando explicitamente se acha que é possível nesse tipo de sistema modelar sistemas como se você fosse capaz de modelar sistemas de spin estados de spin nessas suas estruturas seria capaz de modelar estados de spin ou seja interação do spin com a luz de alguma forma Serginho uma excelente pergunta eu já me perguntei muito sobre isso no caso dos momentos de quadrupolo que eu inseri não consigo porque eu tenho que fazer a aproximação a primeira aproximação que eu tenho que fazer para poder descrever aqueles momentos lá canônicos é de que não tem não tem spin no sistema mas em princípio se eu puder ignorar os quadrupolos pelo menos em primeira ordem em princípio sim em princípio eu poderia fazer um acoplamento de spin se eu colocar um termo de acoplamento com spin eu vou ter um novo sistema que vai ter esse termo também e em princípio eles podem ser também diagonalizados da mesma forma se for linear em princípio não tem não tem não tem problema e aí você teria que colocar nanopartículas que sustentem isso então isso já seria outra área de interesse nanopartículas que sustentem spin e aí vão interagir com a luz e com e com com os espinhos dos próprios elétricos então é é um sistema interessante mas que ainda está bem fora da minha da minha perspectiva atual tá bom não eu achei curioso então seria curioso saber sobre a questão de relaxação do spin nesse meio aí seria um negócio com certeza bem interessante bem interessante eu vou deixar tem mais uma pergunta mas antes de ir eu queria saber se o Emanuel está aqui com a gente na transmissão ele foi conhecido do Eduardo há muitos anos não vou dizer quantos queria saber se o Emanuel tem uma pergunta que ele gostaria de passar aqui para o Eduardo aqui na transmissão não na verdade eu estou vendo esse acoplamento profundo e imaginando como eu conseguiria traduzir isso para sistemas de átomos eu não sei se você tem alguma ideia de átomos individuais ainda não consigo imaginar mas nossa área de interesse é sistema de átomos interação luz-matéria mas eu não consigo imaginar talvez você tenha uma ideia é mas em princípio esse acoplamento profundo ele em princípio pode acontecer nos átomos então é uma como eu te mostrei lá o pessoal tenta desenvolver situações nessas cavidades isso aqui é o que tu trabalha basicamente ok um pouquinho mais bonito do que isso aqui só que aqui são átomos e não são átomos necessitáveis em princípio pode sim agora realmente as condições experimentais para que se chegue nisso é que eu não é que é que eu realmente não tenho não tenho muita ideia de como chegaria né talvez teria que colocar mais de um átomo uma quantidade muito grande de átomos para poder aumentar o momento de dipolo total do sistema é talvez você consiga fazer isso realmente eu não sei que a diferença a grande o artigo que a gente está escrevendo agora a gente mostra que na verdade não existe nenhuma cavidade que vá conseguir dar um acoplamento luz-matéria mais forte do que o seu sistema estar numa rede tridimensional perfeita né se ela for cristalina perfeita ela vai ser a situação de melhor acoplamento luz-matéria quando você trata quando a sua excitação é do tipo dipolar para ficar bem claro se você tiver uma excitação do tipo dipolar o sistema perfeito para acoplamento luz-matéria é um sistema tridimensional na qual seu sistema se repete infinitamente numa rede cristalina quando você não pode fazer isso aí você usa cavidades para aumentar ou então para controlar a vantagem da cavidade é que você lhe dá controle né que no material você não tem você fez o material o material tem a propriedade né e a cavidade não a cavidade você controla as propriedades do seu tem algum nível de controle das propriedades você pode aumentar a interação diminuir aumentar do jeito que você quiser né mas então vai depender muito do seu material você tem que ter um material que tem um que tem um monte de dipolo muito alto né que tem uma uma força de oscilador muito alta e você tem que aumentar o número de para poder você poder chegar nisso quando você só tem um único átomo lá você só tem só tem esse é essa grau de liberdade aumentar o o número de átomos né então talvez você consiga lá nos seus se você fizer um super condensado com vários átomos muito 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 átomos talvez você chegue nesse nesse nível não sei fazer as contas obrigado 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 Emanuel pela pergunta obrigado Eduardo pela resposta a gente tem mais uma pergunta aqui do chat de novo do Walter James aí ele pergunta Eduardo se a curva de dispersão elas não mostram um problema de acoplamento de alguns modos com a luz externa tem alguns pontos que não tem acoplamento eu não entendi a pergunta eu posso eu vou repetir para você ele diz assim as curvas de dispersão mostram problemas de acoplamento de alguns modos com luz externa conservando momento e energia pronto assim o meu sistema meu cálculo ele pressupõe uma uma rede cristalina infinita então se ele é uma rede cristalina infinita não existe luz externa toda luz está lá dentro eu posso fazer algumas aproximações para fazer como se tem um modelo que eu até tenho eu não coloquei aqui mas eu tenho que eu faço uma separação virtual entre o que é material e o que é luz externa coloco um acoplamento e com isso eu consigo fazer cálculo de tramitância de absorvância etc e tal mas dentro desse cálculo de relação de dispersão ele é infinito então não existe luz externa o que existe é um acoplamento entre o campo eletromagnético e o material e você tem bandas que vão estar mais acopladas por exemplo aqui essas bandas em azul aqui que estão essa daqui essa daqui elas estão muito acopladas as duas de cima acho que talvez fique mais fácil mostrando por aqui então as bandas que tiveram muita modificação aqui elas estão bem acopladas enquanto essas bandas do meio elas estão que são as bandas de quadrupolo e algumas bandas de dipolo por exemplo essa daqui que elas não acoplam ou acoblam muito fracamente com a luz então vão ter bandas mais acopladas e bandas menos acopladas isso vai depender de várias condições de polarização etc e tal então é isso que eu posso responder agora deixando bem claro que aqui não existe fotos externas não existem fotos internas porque o meu sistema é infinito muito obrigado Eduardo eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui no chat só tem mais um agradecimento do Tílip Misha ele agradece a ótima apresentação bom eu acho que então se eu não vejo mais nenhuma pergunta eu gostaria da oportunidade de agradecer você novamente pela excelente palestra para responder as perguntas foi um prazer recebê-lo ainda que virtualmente eu espero que em breve você possa vir aqui ao IFISC pois é seria excelente é uma pena estarmos nessa situação do Paul Cieri dar um abraço ao Manuel um abraço ao André conhecer o departamento conhecer as outras pessoas do departamento é uma pena em que estamos mas também nos permite uma situação dessa de que a gente faz uma apresentação de casa tem suas vantagens e suas desvantagens então foi um grande prazer apresentar para vocês e me colocar à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida podem me procurar toda vez eu esqueço de colocar meu e-mail na minha apresentação mas o Eric tem meu e-mail então se vocês tiveram alguma dúvida alguma ideia que queiram discutir possibilidade de colaboração eu estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade Eduardo muito obrigado como o Eduardo disse se alguém quiser entrar em contato com ele e não conseguir o e-mail dele pode me escrever eu repasso a mensagem então agradecer novamente Eduardo e lembrar para vocês que o próximo coloque será no dia 28 de maio então aí a gente vai divulgar oportunamente na semana do coloque então gente muito obrigado pela atenção de todos